Sobre uma família, teve uma crise de uma família de Elimelec e Noremi, a Bíblia não cita a morte desse homem Elimelec, a Bíblia não cita a morte de Malo e de Kino e São Espírito, mas segundo os historiadores, Elimelec, envolvido com as terras, morreu pelos Moabitas, louvado seja o nome do Senhor, sem a concordância da sua esposa Noemi, ou seja, ela era uma serva do Senhor, buscava o Senhor, mas o varão da casa, o estreio, o homem da casa, começou tudo errado, louvado seja o nome do Senhor, e então essa mulher ficou viúva, e logo após isso, quem revelou que o pai estava envolvido, segundo os historiadores, foram os filhos, Malo e Kino, mas Malo e Kino, depois da morte do pai, seguiram os mesmos caminhos, e envolveram com jogos de azar, e foram mortos por capancas de olhão, louvado seja o nome do Senhor, veja só o que um homem faz na casa, olha, esses meninos refletiram a imagem do pai, já veio o pai, já veio o pai fazendo essas coisas, e então eles progrediram fazendo essas coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus.